É o governo do Pará e a fundação cultural do Pará, levando o melhor da nossa cultura e dos nossos artistas paraenses direto para sua casa. Vamos de música? Com vocês agora, Diego Abreu. Para a gente falar de amor, para a gente cantar, para a gente dançar. Para fazer assim. E quem te vê, quem te dá like, e não tá visualizando a sua saudade, e não tá visualizando a sua saudade, eu tô na cachaça que você bebe, eu tô na cama que você deita, e não vai me esquecer aceitar, e não vai me esquecer aceitar, e você tatuando tão mal, nessa superação digital. É stories sorrindo, stories bebendo, stories dançando, e dorme chorando, Como é que é? É stories sorrindo, stories bebendo, stories dançando, e dorme chorando, e dorme chorando, e ainda acaba me ligando, e ainda acaba me ligando, Canta de casa comigo assim, vai. E quem te vê, quem te dá like, não tá visualizando a sua saudade, não tá visualizando a sua saudade, eu tô na cachaça que você bebe, eu tô na cama que você deita, e não vai me esquecer aceitar, e não vai me esquecer aceitar, e você tatuando tão mal, nessa superação digital. É stories sorrindo, stories bebendo, stories dançando, e o quê? E dorme chorando, e dorme chorando, E é stories sorrindo, stories bebendo, stories dançando, e dorme chorando, e dorme chorando, e ainda acaba me ligando, e ainda acaba me ligando, Tem alguém de casa que liga, e quem se identifica? Será? É sucesso pra vocês! E vem assim, e vem assim, e vem assim! Bora dançar, bora continuar! E me ligou de madrugada, Disse que tá com saudade, A essa hora, covardia, sacanagem, E sabe que eu não resisto, Vou pra ficar contigo, Eu boto fraco, essa vozinha no outro, E vai beber, Me pede pra fazer, Aquelas paradas loucas, Que eu faço com você, Aquelas paradas loucas, Que eu faço com você, Vai beber, Me pede pra fazer, Aquelas paradas loucas, Que eu faço com você, Que eu faço com você, E não tem dia, Não tem hora, Nem lugar, É na cama, É no chão, É no sofá, Quando quiser me amar, Me chama, hein? Bora dançar, E vem, Vem, Chama, 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 E sabe que eu não resisto, Vou pra ficar contigo, Vai beber, E eu boto fraco, Essa vozinha no outro, E vai beber, Me pede pra fazer, Aquelas paradas loucas, Que eu faço com você, Que eu faço com você, Vai beber, Me pede pra fazer, Aquelas paradas loucas, Aquelas paradas loucas, E não tem dia, Não tem hora, Nem lugar, É na cama, É no chão, É no sofá, Quando quiser me usar, Me chama, hein? Eu vou chamar, Bebê! Pra você dançar, E você de casa! Bora de mais sucesso assim! É no sofá, E vem dançar, É no sofá, É no sofá, É no sofá, E chama, E chama suas amigas, Que gostar, Se é quem você desbotadona, Na rata dessa malvada, Se é quem você desbotadona, Como é que é? Ela só quer socadão, Senta aqui, Rebolada e E passa, E passa, E passa, E passa, E passa, E passa, Ela só quer socadão, Senta aqui, E revolada e E para essa malvada E vem, vem dançar E bora, bora que hoje é dia Eu vou lançar a brava Me chama suas amigas que gostar da cachorrada Bora, bora que hoje é dia Eu vou lançar Me chama suas amigas Vai de casa aí, vai Vai de casa Ela só quer só cada um Sentadinho e rebola Vai ser pá, pá, pá E para essa malvada Ela só quer E sentadinho e rebolada Pá, pá, pá E para essa malvada Bora dançar! Coisa boa, bora fazer assim Chama, bebê Eu não vou me envolver Você tem cara que vai me fazer sofrer Eu não vou me envolver E você é só rolê Mas pensar num rolê que beija bem e faz gostoso É que me entreguei e já tô querendo de novo Só mais uma vez Me apaixonei Doce teu beijo vagabundo Doce teu beijo vagabundo E carinha de quem não vale nada E dá vontade de morder Aperta, leva pra casa Vontade de morder Aperta, leva Doce teu beijo vagabundo E carinha de quem não vale nada E dá vontade de morder Aperta, leva pra casa Vontade de morder Aperta, leva pra casa Bora dançar! Dá vontade de morder Aperta e leva E eu não vou me envolver Tem cara de quem vai me fazer sofrer Eu não vou me envolver E você é só rolê E mais Pensa num rolê que beija bem e faz gostoso É que me entreguei e já tô querendo de novo Só mais uma vez Me apaixonei Doce teu beijo vagabundo E carinha de quem não vale nada E dá vontade de morder Aperta, leva pra casa Vontade de morder Aperta, leva Doce teu beijo vagabundo E carinha de quem não vale nada E dá vontade de morder Aperta, leva pra casa Vontade de morder Aperta Doce teu beijo vagabundo E carinha de quem não vale nada Dá vontade de morder Dá vontade de morder Aperta, leva pra casa Vontade de morder Aperta Doce teu beijo vagabundo E carinha de quem não vale nada Dá vontade de morder Aperta, leva pra casa Vontade de morder Aperta, leva pra casa Coisa boa demais Eu sou o cantor Diego Abreu Essa aqui é a nossa banda E graças ao governo do Pará e a Fundação Cultural A gente vai levando música pra você, viu? Não se esqueça Se cuide Se vacina, por favor, aí, homem, mulher Pra gente se encontrar logo, logo, beleza? Enquanto isso, o governo do Pará e a Fundação Cultural Leva o Melhor da Música pra você Vambora fazer assim Atravessou no meu caminho E feito um renda Revirou tudo de pé na cabeça E foi meu bem e meu mal Atravessou no meu caminho E feito um renda Revirou tudo de pé na cabeça E foi meu bem e meu mal E eu de novo, logo, me entreguei Acreditei O teu sorriso lindo Logo, erro, me enganei Você deitou e rolou E abusou Do meu amor Me deixou sozinho Você deitou e rolou E abusou Do meu amor Negou seu carinho Atravessou no meu caminho E feito um renda Revirou tudo de pé na cabeça E foi meu bem e meu mal E foi meu bem e meu mal Atravessou no meu caminho Como é que é? E feito um renda Revirou tudo de pé na cabeça E foi meu bem e meu mal E eu de novo, logo, me entreguei Acreditei No teu sorriso lindo Logo, eu, hein? Não prestou Você deitou e rolou E abusou Do meu amor Me deixou sozinho Você deitou e rolou Você deitou e rolou E abusou Do meu amor Negou seu carinho Você deitou e rolou E abusou Do meu amor Me deixou sozinho Você deitou e rolou E abusou Do meu amor Negou seu carinho E é pra dançar Bora de sucesso E vem assim, vem assim, vem assim É, foi tome brega pra você, viu? Vem Eu vim de muito longe Me deixa louca E o meu americano Me faz flutuar O teu cabelo loiro Pele de seda E como foi gostoso Eu te encontrar Gringo, lindo, loiro Louro de amor pra dar No verão que vem de novo Eu quero te encontrar Gringo, lindo, loiro Louro de amor pra dar Minha vida inteira Eu quero te entregar Porque Me dá só um toque Eu vou morar contigo Em Nova York I like my life No crazy fuck My baby, I love you Me dá só um toque Eu vou morar contigo Em Nova York I like my life No crazy fuck My baby, I love you Para dançar Para bregar Bebê E vem, vem Eu vim de muito longe Me deixa louca Meu americano Me faz flutuar No teu cabelo loiro Pele de seda E como foi gostoso Eu te encontrar Gringo, lindo, loiro Louro de amor pra dar No verão que vem de novo Eu quero te encontrar Gringo, lindo, loiro Louro de amor pra dar Minha vida inteira Eu quero te entregar Me dá só um toque Eu vou morar contigo Em Nova York I like my life No crazy fuck My baby, I love you Me dá só um toque Que eu vou morar contigo No Oiapoque I like my life No crazy fuck My baby, I love you Do Oiapoque Em Nova York Não interessa Dá um toque Que a gente vai Para bregar Eu e vocês de casa Viu? Eu sou do meu deserto do Saara Meu califa E minha areia quente No teu corpo te excita Eu sou tua miragem Eu sou o teu alista e quero te amar Pra valer Na tenda dos sonhos Só quero dançar pra você Na dança do ventre Pra dar mais prazer Paixão Em uma pirâmide Quero te dar Todo meu carinho Só pra te provar Eu sou toda alista e eu sou toda alista e eu quero te amar Meu califa Meu califa E eu te chamo Eu te quero Com todo amor Oh califa Eu te chamo Eu te chamo Na dança do amor Na dança do ventre Na dança do ventre pra dar mais prazer Oh califa Eu te chamo Oh califa Eu te chamo Não me deixe só Princesa E não, não Me deixe só Para dançar Meu coração Sinto que ele vai parar Se você se for de mim E a minha boca E os meus olhos Jamais irão Algo tão lindo assim E o teu sorriso De saudade vai chorar Se você se for de mim E a minha boca E a minha boca Jamais irá provar Algo tão lindo assim E meu amor Sem o seu amor não sei viver Sem teus olhos Sem teus olhos para me olhar Sem tua boca para me beijar Sem teu cheiro para me enlouquecer Sem teus braços para me abraçar Sem teu corpo para me dar prazer E sem você amor para me amar E não Me deixe só Princesa E não, não Me deixe só Eu te quero muito Não Me deixe só Princesa Baby Não Me deixe só Eu te quero muito E não Me deixe só Princesa Baby E não Me deixe só Eu te quero muito E não Me deixe só Me deixe só Não Me deixe só Eu te quero muito Eu te quero muito Eu te quero muito Eu te quero muito Diego Abreu Se inscreva no canal Para Prime Siga meu Instagram Diego Abreu Oficial Que está chegando Muita coisa boa Se cuida Se vacina Enquanto isso O governo do Pará e a fundação Estão levando muita música Para você Então bora fazer assim Porque é nosso Vai ser valorizado sempre né Bora Eu não acredito não Que você Esqueceu de mim Eu nunca pude imaginar O fim do nosso amor Mas eu gostava tanto assim Você gostava muito mais de mim Agora eu não sei não Eu não sei não Eu não sei não Mas é verdade que o primeiro Não se esquece jamais Eu posso estar escondidinho No seu coração Não Mas você não me olha mais E não me dá mais atenção Agora eu não sei não Eu não sei não Eu não sei não Eu não sei não Agora eu não sei não 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 Solinho, vai! Vem assim, vem, vem, e vem, vem, vem É, agora essa mexe com a minha emoção Bora assim, ó E meu bem, sonhei que a gente tava numa ilha Se amando no mar, praia vazia Depois se amava na beira do mar, do mar E meu bem, e quando eu acordei foi na agonia Olhei pro lado e a cama tão vazia Você gostava para me amar, me amar E vou, vou te procurar, vou, quero te encontrar E para esse sonho, meu bem, realizar E vou, vou te procurar, vou, quero te encontrar E para esse sonho, meu bem, realizar Então me brega, bebê Tudo é brega, tudo é brega pra você A gente vai no saquear, deu daqui vocês aí Bora assim! Esfrega, 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 esfrega que isso é brega Esfrega, esfrega, esfrega a mão no bregue Esfrega, esfrega, esfrega que isso é bregue Esfrega, esfrega E vai mexendo a cinturinha, a cinturinha não quer mais parar E vai girando, vai girando, vai girando, vou te ensinar E vai mexendo a cinturinha, a cinturinha não quer mais parar E vai girando, vai girando, a minha rainha vai te ensinar E vem dançar, isso é bom demais Relaxa e deixa o som te levar Vem dançar, que isso é bom demais Relaxa e deixa o som Esfrega, esfrega, esfrega que isso é brega Esfrega, esfrega, esfrega a mão no brega Esfrega, esfrega, esfrega que isso é brega Esfrega Obrigado governo do Pará Obrigado fundação cultural Se inscreve no canal para a praia Me segue em tempo, abre o oficial, viu? Até a próxima Tchau, 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 tchau Valeu! Tchau, tchau! 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 Tchau!